Olha quem tá nesse canal pra fazer o que, Bob? Eu tô em busca do Playstation. O Bob veio abrir os recebidos junto comigo, a gente acumulou algumas coisas. Eu vim mostrar como é minha vida, galera. Quando chega milhões de caixas aqui e nenhuma é pra mim. Então eu vou demonstrar aqui mais ou menos como que eu fico. Modo é pré, né, amor? Cinco anos com a internet e as marcas ainda não mandam pro Bob. Às vezes manda, né? Muitas? Às vezes eu tô presente na cartinha, pelo menos, né? Né? Vou começar com uma que eu já bisbilhotei, que é do Boticário. Isso aqui você pode usar, inclusive, tá? Ó, gente, o Boticário mandou essa caixona aqui com a nova linha deles, Botica. Nova linha de cuidados sociais. Pode mostrar, amor. Vou tirar as coisas daqui. Ó, gente, é uma linha completa. Tem ácido glicólico. Adorei, olha a embalagem desses produtos. Que tudo. Esse também é ácido glicólico. Esse também é ácido glicólico, viu, galera? Mas ele é um sabonete facial. Aí eles mandaram o próprio ácido glicólico, que é uma máscara. Máscara facial, reset noturno. E esse é ácido glicólico também, ó. Mostra certo, lindo. E, ó. É aqui, pra galera conseguir ler. E aí, gente, a proposta dessa linha é renovar e iluminar a pele. É o ácido glicólico. Tudo que ele vai fazer na sua pele aí, pra você que quer renovar a pele e tá com o início de linha de expressão, é uma boa linha. Sim, seria bom pra mim? Sim, muito. Quando acabar aquele seu negócio da neutrodina, a gente começa a usar esse, ó. Tá bom. Inclusive, Bob de faixinha, pra jogar tênis, amor. Nossa, com certeza. Olha que bonitinho que você ficou. Parece que vai fazer um sushi pra mim. Eu gostaria de um sashimi. Então, muito obrigada, senhora boticário. Não, o boticário é um homem, né? O boticário é o cara que faz perfume, né? Sim, ou o boticário, né? Gente, agora pira nesse aqui, ó. Esse aqui o Bob vai poder usar. Aham. No meu corpinho. Aham. Olha pra isso! No dia que eu peguei essa caixa, de noite que eu peguei, eu fui numa loja do boticário pra poder comprar a linha Babalu e tava totalmente esgotada, né? E a gente chegou em casa. E tinha, ainda bem que eu não comprei. Você nem tinha aberto a caixa, já tava no carro. Aí, gente, eles mandaram muitos Babalus que eu já comi todos. Sério? Você queria um? Eu te ofereci no carro. É a única parte que eu ia usar. Não, você pode usar sim. Ó, gente, que legal que é a linha. Tinha um Babalu aí dentro. É uma linha limitada, então se você não conseguir comprar, provavelmente você não vai conseguir mais. Olha que legal. Agora, o nosso cheirador oficial vai falar aí do cheiro da linha, né? Fala aí, Bob. Esse aqui é um sabonete corporal em barra. Vamos ver se ele lembra o cheirinho, meu. É mais cheiro de perfume do que o próprio Babalu em si. Né? Tem cheiro de orgurte. É. Mas eu acho que quando fica no pele, deve ficar um cheirinho de chuchu. Tem cheiro de algo. Corpo corporal. Marcas, contratem o Bob pra fazer propaganda dos produtos de vocês, que ele é muito bom. Eu não tô no meu habitat. Galera, eu só sei comer comidas. Comer, reserva e comida. Não, vai experimentar comida, é isso. Galera, isso aqui é uma loção desodorante hidratante, tá? É um hidratante corporal de Babalu. Agora vamos passar no nosso braço. Cremão, ó. É. Potão, né? É pra você passar no corpo todo. Olha, nossa. Deixa eu pegar um pouquinho. Olha a cor. Parece delícia cor de rosa, cara. Nossa, sim. Nossa senhora. Nossa senhora. Mas imagina o corpo inteiro com isso aqui, que delícia. É bom. Nossa senhora, você tá muito melecado. Gostei. O cheiro é mais singelo desse. Eu acho que também seria insuportável você ficar cheirando Babalu, né? Mas é muito bom. E uma coisa que eu tenho pra falar muito bem dessa linha Cuid-se Bem do Boticário é que todos os creminhos de corpo são muito bons. Eles hidratam bastante. Não, eu senti. É bom mesmo. Agora, galera. Esse aqui é o Body Splash Desodorante Colônia. Mostra pra galera, cara. Eu vou ser muito... O que que serve isso aqui? Deve ser depois do banho, né? Body Splash. É um negócio que você passa no corpo inteiro. Passa aí na sua blusa pra você sentir. Não precisa de um colher. Ó, gente. Ele vem só 60 ml. Nossa. Eu achei que veio pouco pra um Body Splash. Porque Body Splash você tem que espirrar bastante, assim. Então vai acabar muito rápido. Se fosse desse tamanho aqui, acho que ia ser legal. Mas você já vai estar toda cremosa. Aí você passa o negócio. Nossa, esse aqui, ele sai com um pouquinho de cheiro de álcool, que é natural de um Body Splash, né? Pra evaporar logo, aí fica só aquele cheirinho. Agora, pra mim, o melhor foi isso aqui, ó. Gostoso. O gloss. Gente, o gloss. Parece que eles simplesmente pegaram o Babalu e enfiaram aqui dentro. Deixa eu ver. Olha isso aqui. Tá. Ai, muito bom. Nossa, esse é o Babalu. Uhum. Esse é exatamente o Babalu. Passa na sua boca e chupa assim, ó. Nossa, é docinho. Bom, né? Hum, parece que você tá comendo um Babalu, cara. Sim, esse é muito bom. E outro também, que é o sabonete em calda. Olha pra isso aqui. Cheirinho de tutti-frutti. Esse eu não cheirei ainda. Tô, cheira aqui, cheira aqui. Nossa, que delícia. Nossa. Eu amei essa linha. Quais foram os seus preferidos? Pra mim é o gloss. Gloss, né? Mas eu não vou usar, então o meu preferido é o creme. Vai sim, vai beijar minha boca. É o creme. O meu preferido é o creme, galera. Sério? Uhum. O meu é esse aqui, gente, que parece o próprio do Babalu. Nossa senhora. Eu esqueci o nome. Licor. Licor, né? Uhum. Esse aqui eu tenho certeza que é pra mim. Ai, gente, eu tô com dó dele demais. Esse tem cara de ser pra mim, galera. Vamos abrir, Bob. Vamos abrir. Uhum. Algo pro Babalu. É um jogo, cara. Que incrível. Oh, yeah. Isso é pra mim de verdade. Ai, ele tá feliz, gente. Vamos ver de quem que foi. De quem que foi. Galápagos. Nossa. Nossa, cara. Meu Deus. Que tudo. A gente falou esses dias deles, cara. A gente tava pra comprar. Gente, Galápagos é muito... Tem os melhores jogos. Tem. Eles trazem jogos da gringa, sabe? Mas temáticas diferentes, que não tem a gringa. E aqui eles transformam em português. Somos especialistas em jogos de tabuleiros e cartas, miniaturas, RPG, livros, brinquedos, BBB. Quer jogos de tabuleiro? Vai na Galápagos, porque realmente tem os melhores, assim. Que legal. E esse aqui é Ticket to Ride. O inglês tá bom. E esse daqui eles mandaram Rosinha em apoio ao mês de combate ao câncer de mama, né? Aham. Da hora. Ó, gente. Todo mundo que comprar esse Ticket to Ride, esse daqui, ó. Vai ser doado R$12,00 pra cada compra, pra apoio ao Outubro Rosa. Obrigada, Galápagos. Da hora. Vai, agora eu vou abrir. Isso aqui tá com cara de ser... Maquiagem. Ou comida. Será? É Miss Lari. Miss Lari. É maquilagem. Tá feliz? Tô. Bom, mandaram aqui uma cartinha. Abre e descubra o que preparamos pra você. Ó. Ah. Legal. Esse é aquele negócio. Aham. Que tá na moda. Você pode usar também. A pessoa que não sabe disfarçar, né, cara? É que eu tava com expectativas muito altas. Aqui, ó, tá escrito Oi, Gabi. Sabemos que o último ano não foi fácil. Nós da Miss Lari importamos com você e sua saúde mental. Você sabia que pesquisas apontam que a ansiedade é um dos trantornos mais presentes da pandemia? Bom, formar coroa que remete ao nosso logo é um símbolo de força e nós reconhecemos o quão forte você tem sido. Você é incrível. Legal, muito bom. Muito obrigada. Da hora, da hora. Não, achei, meu, achei muito fofo. Sim. Imagina quanto que a empresa não gasta pra mandar isso pra um monte de gente, né? Gostei, Miss Lari. Obrigada pela incentiva. Vamos usar, viu? Vai, meu. Essa ideia é da nossa marca do coração. Você quer avisar ela, né? Nossa parceira Elianos. Inclusive, comenta se vocês estão gostando do Bob aqui no... Meu, você vai se cortar no Recebit, que o próximo a gente grava junto também. Meu Deus, Vizela. Não, agora eu vou gravar tudo junto. É bom as marcas assistirem isso aqui pra saber o que mandar. Claro. Olha só, Vizela lançou essa semana que passou. Hoje a gente tá gravando esse vídeo dia 22 de outubro. Lançaram recentemente esmaltes. E aí, pra complementar a linha de pré-base, eles lançaram uma base fosca. Gente, pra quem não sabe, base fosca, se você usar antes do esmalte, faz o esmalte durar muito mais. Inclusive, até a embalagem é fosca. Olha que coisa fofa. E ó, eles lançaram um top coat fosco e o top coat é feito gel. Tá vendo que fofo? Olha que linda a embalagem, fosquinha deles. E aí veio essa necessaire. A gente tem cupom de desconto na Vizela, tá? Que é Gab15. Vocês ganham 15% em todo o site. E agora mostra o próximo kit deles aí, meu. Aqui, ó. Ó, galera. Olha que linda essa caixa. É de lua? Aham, faz isso da lua. Olha que coisa linda. Os meus esmaltes preferidos da vida são esses. Esse de brilho, ó. Veio um azulzão, vou mostrar pra todo mundo ver. Um com tom de rosa. Dourado. Douradinho. Prateado. E um roxão. Olha que lindo. E ainda mandaram uma lixinha. Nossa, amei. Vizela, amo vocês. Gente, vai comprar no site, usa o meu cupom, tá bom? E ainda mandaram uma cera hidratante pra cutícula, ó. Ó, como que ela vem. Tá vendo? Aí você vem aqui, ó. Passa assim na unha. Nossa, é muito bom, gente, isso aqui. Quer lixar a unha, amor? Não. Isso aqui, cara de Nintendo Switch. Você quer muito ganhar um jogo, né, lindo? Já gostei da cor... Benefit, galera. Gente, fala sério. Eu amo receber Benefit. Gente, ó que caixa linda. Dá até dó de jogar fora, ó. Ela é toda fosca, assim. Amarelo com rosa. Nossa, que isso? Olha, é de veludo o saquinho. O que você acha que é, amor? Isso aí é uma unha postiça. Puts, aleatório. Espelho. Ai, que lindo. Amei. Olha. E aí eles mandaram aqui, isso aqui, que é o Goof Proof Brow Pencil. Que é um lápis de sobrancelha. Eles mandaram um gel. Esse gelzinho, gente. Ele foi reformulado, se eu não me engano. Deixa eu ver se é um novo. Olha como que vem agora. Bonito. Meu. Isso aqui é pra você tirar o excesso aqui, tá vendo? Olha. Mandaram um pincel novinho. Ó, que chique. Veio também o Gimme Brow. Ah, esse aqui é o gelzinho. Esse Gimme Brow. Gente, eu já tenho uma coleção desse aqui. É maravilhoso. E aqui vieram mais coisinhas. Ai, que fofo. Então, gente, é isso. Quem quiser comprar produtos pra sobrancelha da Benefit, tem lá na Sephora. E eu adoro os produtos deles. Muito obrigada, Benefit. A identidade visual deles é bem bonita, né, cara? É, perfeita. Esse aqui não é pra mim. Não. Mas você vai poder usar, porque eu sei que é isso. Esse não é pra mim. É uma marca que eu super acho fofa. Ai, que linda essa caixinha. Ah, adoro. Hidra Bene. E eu acho muito legal essas marcas que chegam no mercado já investindo em vários influenciadores, porque eles pra mim surgiram do nada e agora estão super conhecidos no mercado. Eles investiram na gente? Não. Então, não tá tão... Hidra Bene. Inclusive, a gente veio, ó, representando a marca de vocês aqui, os dois de rosa, tá? Tá faltando algo. Mas pelo menos mandou pra gente e gosta da gente, né? Quer que a gente mostre pra nossa audiência, ó. Chegou o momento de se apaixonar por Hidra Bene. Vitamina C facial. E ainda com proteção solar 50. Espuma de limpeza facial. Gente, eu vou falar, me lembra muito Mary Kay, viu? Por conta da cor. Uhum. O rosa clarinho, não parece? Sim. Isso aqui é serum. Gente, olha que fofo isso aqui. Máscara de argila, galera. Vamos fazer skincare juntos? Ai, olha que fofo. Pra fazer skincare. É, se elas quiserem, a gente pode fazer um review de casal, né? Testando o Hidra Bene. Mas aí tem que testar por mais tempo. Essa marca aqui, Satili, eu não conheço. Deixa eu abrir, vai. Você faz muita bagunça. Não, deixa que eu abro uma. Só você que abrir as caixas. Tchan, tchan. Vamos abrir pra galera. Vira pra cá, ó. Tchan, 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 tchan. O que é isso? Opa. Ai, Bob, não é nada pra você. Oi, vamos. Vamos. Deve ser pra mim esse. Nossa, olha que bonita. Que número que é? 35, Anu. Gente, achei lindíssima. Ah. Olha. Deixa eu mostrar aqui. Que coisa fofa. Mas deixa eu pegar. Agora você já está pronta pra ir. Coloca o sapato, escolhe o look e arrasa onde for. Ainda deixaram o pão de escolha. Ó, e veio essa também que é diferente, ó. Gabi Zank, quem quiser comprar aí, ó. Ó, essa é diferente, ó. Olha, que linda. Você quer me ver vestindo ela, Bob? Deixa eu botar ela no pé. É? Ficou pequena, você acha? Ficou. Ficou certinho. Galera, se você quiser testar aí, comprar, cupom Gavezanck. Deixaram o cupom. 5% off, beleza? Ah, 34. É, tinha que ser o 5. Aquela se empurra. Poxa. Gente, eu vou mostrar um negócio que chegou aqui, que o Bob também vai poder usar. Ah. Não é diretamente pra você, mas você vai poder usar, que é da Lovell, ó. Eles mandaram aqui. Aqui, mostra aí, Bob. Ah, é um sabonete íntimo. Que legal, eu não vi. E um hidratante desodorante corporal. Ó, a embalagem bonita. Eu gostei dessa cor, hein? Ó, vamos sentir o cheirinho. Vê se é bom. Bom. Nossa, é tipo... Gostei, é sofisticado, hein? Muito perfumado. Nossa, você sai de noite assim. Sabe aquela gasta seduzente? Hidratante desodorante anti-ressecamento hidrata e perfuma a pele com óleo de babaçu e ação desodorante. Babaçu, hein? Muito obrigada, dona Lovell. Manda mais que nós gosta. Essa daí eu já abri. Então, nós já vamos matar. Sabe quem que é? É dona Mislari. Mislari de novo? Aham. Vai, você tem que adivinhar o que que é. Eu? É. Não olha. Amor, você tá olhando. Para de olhar. Gloss. Gloss? Não. É? Não. É um batão. É um gloss. Eles mandaram uma caixa de acrílico, ó. Mostra aí. Meu Deus do céu. O que que aconteceu aqui? É por isso que eles se falaram. Galera, correio. Não dá certo. Ah, é um batom com o meu nome Gabezanki. Ó, deixa eu ver. As agências, né, se preocupam tudo. Não, vamos fazer um press kit. Sei lá o que. Chega tudo cagando. É, manda no correio, os caras devem pegar e, sabe, chutar um tiro de meta com as caixas. Ó, galera, só para vocês terem uma noção melhor. Mislari Gabezanki personalizada. Vermelhaço. Nossa, que vermelho lindo. Amei, Mislari. Muito obrigada, viu? Show. Sejam felizes. Uhul. Deixa eu abrir essa. Não. Caberia um Playstation 5 aqui dentro? Caberia. Vai, Bob. Será que um dia eu vou abrir um negócio surpreendente? Eu acho que um dia pode ser. Opa! Epa, Bob! Tem coisa para o Bob. Trident, galera. Eu sinto quando a caixa é muito legal, assim, tá ligado? Sério? Geralmente o tamanho, né? Olha, Trident Max. Tchan, tchan, tchan. Nossa! Nossa senhora. Nunca mais vão ficar sem Trident. Nossa, que delícia. É pior que a gente é consumidor... Meu. ...avido. Assido, né? Assido, né? A gente compra de caixa, Trident. De caixona. Olha, que isso. Ó. Sem mascadas, não há destravadas. Ó, tem vários cards aqui. Destravadas incríveis não acontecem dentro da mascada do conforto. O segredo para destravar, Tridentification. Sucesso é 1% da inspiração e 99% é mascação. Agora esse aqui, ó. É o Trident Max, que é duas vezes maior. Nossa. Teve de blueberry... Menta blueberry, hortelã fresca. São só esses dois. Vamos provar? Eu vou abrir. Esse aqui que é o mais diferenciado. Eu quero comer. Olha o tamanho do negócio. Obrigada. É grandão. Nossa. Olha o tamanho. Hum. Isso. Nossa, tá. Eu não tenho vontade de comer um chiclete. Nossa. Bom. Bom. Nossa, esse é muito bom. Amei. Será que aqui embaixo tem mais? Não, né? Aquele pão folgado. Obrigada, Trident. Gente, ó. Tracta mandou essa caixa aqui, ó. Com uma base diferentona. Deixa eu ver qual que é a proposta disso aqui. Eles dizem que é uma base mousse. Mandaram quatro cores pra mim. Vou pegar essa aqui. Não vai ser aquela base tipo que as gringas fazem no TikTok? Que ela faz assim... Ah, inclusive tem 16 tonalidades, tá? Ó. Ela tem ácido hialurônico, extrato de chá verde e é livre de óleo. Ah, eu achei que ela ia fazer... Ué, eu achei que ela ia ser mais mousse. Mas ela... Se bem que ela tem uma textura meio de mousse, sim, quando espalha. Nossa, que gostosa. Hum. Vocês querem que eu teste? Gente, inclusive de tudo que vocês estão vendo aqui, comentem o que vocês querem ver, mais detalhes, assim. Mas com certeza eu vou testar essa base com vocês. Maravilha. Eu gostei do pincel. É, eles mandaram, né? Olha que bonito. Madeira, cabo de madeira. Pincelzinho kabuki. Aham. Macrylan. É da Macrylan. Ah. Macrylan tem uns pincel bons, né? Sim, eu sempre comprei bastante. Esse é pra você. Ah, esse aqui, galera, é do Mac Dia Feliz. Oi, Gabi e Bob. Oi, Gabi e Bob. Aqui, ó. Uma camiseta pro Bob. Uhum. Ó. E uma pra mim. Dá um recado aqui, ó. Campanha Mac Dia Feliz junto com o hospital do Graak, galera. Então, quem gosta de McDonald's aí, quer todo mundo. Neste ano, o Mac Dia Feliz acontece dia 23, que já passou. Não, é amanhã no caso. Vocês vão estar vendo isso aqui depois. E o seu Big Mac ajuda a devolver o sorriso de milhares de crianças de adolescência com câncer. Então, você comprando no Big Mac nesse dia, você também vai ajudar nessas instituições. Já passou, então você vai avisar nos stories, né? Vou. Então, a gente já avisou nos stories. Acreditar, sonhar, brincar, curar, sorrir, permitir, vencer. Isso a gente tem que seguir. Olha o tamanho. Será que tem coisa pra você? Ah, eu já vi de que marca que é. Ah. Calma. Hum. Olha. Que legal. Big Gabi. Ó, personalizado, hein? É. 23 de outubro. É da mesma campanha. Gabi, você também pode ajudar a transformar Big Mac em sorrisos. Olha. Veio mais coisa. Que legal uma caixinha, mano. A infância inteira, a nossa juventude, né? Agora a gente é velho. Mas a gente ia no McDonald's todos os sábados e domingo, né? Toda sexta, madrugada. Tinha essa caixinha, né? E agora a gente tem uma caixinha com seu nome. Big Gabi, verdade. Que doido, né? Vou guardar isso aqui. É verdade. Bonitinho. Eles mandaram uma almofada de Big Mac, de coração, uma camiseta. Bom, é isso, gente. É o mesmo aviso do Mc Dia Feliz. É o mesmo aviso. Muito obrigada. E obrigada pra você que assistiu até aqui. Se você ficou até aqui, comenta com a hashtag. Hashtag eu gosto de lula fresca. Um beijo. E a gente se vê no próximo. Tchau!